Se te falaram que você vai ficar cheipado, natural é mentira, te enganaram, te iludiram Porque nem é aquela caveira do He-Man, é natural que ela ali usa a bomba até umas horas Então fica ligadinho ainda que eu vou te mostrar um vídeo da diferença O que acontece no seu corpo ou de quem usa com hormônio Então assim, não vai ficar, não caia na ilusão, na hipocrisia Muitos pagam de natural, mas é mentira, é ilusão, entendeu? Não tem como, você pode pôr um shape? Pode E outra, o que quer ser grande, o que quer ser cheipado pra você? Você tem que ver, pode ser que seja diferente de mim, de outro Ou se você tem uma visão diferente de um cheipado Mas fica ligadinho Sejam muito bem-vindos ao canal do Mr. Diegão Dicas, curiosidades, comentários e desenvolvimento é aqui, porra Se liga aí, já deixe seu like aí e compartilhe e comenta aí Sem mimimi em Mr. Diegão Eu não tô fazendo apologia não, mas, pô, usa quem quer Mas esses aí é bem diferente, porque, meu, é muito diferente, né? Quem usa, quem não usa E esses dois aí tá bem visível Ah, meu, se eu for entrar em detalhe da diferença E os motivos, tal, o vídeo vai ficar gigantesco Mas eu só tô colocando uma foto Esse realmente pra mim, na minha visão, é natural Na minha visão é natural, pode ser que não seja Esse não me engano, esse eu não sei É bem desconfiável, não sei Não tem como que a gente saber quem é ou não, né? Entendeu? É mais pelo olho, né? Esse aí já é atleta, então todo mundo sabe Esse nem se fala, né? Usou e muitos dizem, reportagens dizem que não usou Ó, e aquilo é tudo pelo olho, tá? Pra saber se realmente é se fazer um monte de exames Um monte de exames não Fazer um exame pra descobrir se já usou ou não Tá? Então é tudo pelo olho Quanto mais foda Menos chances de ser natural Resumidamente assim Você bate ouro Quanto mais foda o shape do cara O cara for grande E seco Mas a tendência de ter usado algum hormônio Entendeu? E fora alguns outros fatores aí, né? E óbvio, né? Experiência também, né? Isso ajuda pra caralho É E é isso aí, rapaziada Já se inscreve aí Meninada, menino Já se inscreve aí pra pegar umas dicas foda Que no canal aqui é Sem mimimi Acorda Para de se iludir em projetos de 120 dias Ou de projetos de shape do carnaval Ou a porra toda Que você treinar Comer E tomar suplemento vai ficar cheio Pra não vai Os cara tá mentindo pra você E os cara ganha dinheiro com isso também Entendeu? Acorda, entendeu? Esse vídeo aí é foda Você já tá vendo aí É toda a explicação científica Do que acontece dentro do seu corpo internamente Acorda Dicas é aqui no canal Sem mimimi Então assim, pô Fibras você ganha mais rápido Você descansa melhor A recuperação é mais rápida A explosão é mais rápida Nossa Meu, você É como se tivesse Três caras Né? Não vai entender como viadagem Mas porra Dentro de você, entendeu? Então assim, meu Você treina melhor Mais forte É tudo mais rápido É como se você fosse o Capitão América Não vai se iludir Que você vai ficar que nem o Capitão América O cara que entrou na cápsula e puff É isso que os cara vende Você acredita Então não vai ficar shapeado e grande Não vai Não vai Não vai Acorda pra vida Principalmente se for shape de competição Mano É droga, entendeu? Só se for dos naturais lá Que só tem em país de primeiro mundo E ninguém tá nem aí Pra esses campeonatos aí de naturais Nem os patrocínios Eu nunca nem vejo falar porra nenhuma Os cara só quer os envenenados Enfim Mas é isso aí, meu Já compartilha aí E deixa aí nos comentários Dicas de vídeo aí Porque, mano Shape natural Não rola Monstro, você não vai ficar natural Acorda Essa é a verdade Nu e cru Aceita ou surta, pai É a verdade E não tô fazendo apologia novamente Tem os lados negativos das drogas Toda química tem os seus lados Bom e ruim Até de pirona, pai Então é isso aí E é nóis Tchau 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 Obrigado.